Allah ala Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in El Imam al-Bukhari lhe citou o hadith no livro Sahih al-Bukhari No livro das Do Mawaqita al-Salat, os horários da oração O Anas, radiallahu ta'ala anhu, ele narrou Que o mensageiro de Allah, ele disse Vocês estarão em oração Se estiverem esperando a oração Esse hadith Ele nos mostra uma questão importante Que a pessoa que estiver dentro da mesquita Esperando a oração Para que entre o horário da oração Ou que a oração seja Colocada em prática Então ele terá o mesmo Privilégio ou as mesmas Boas ações como se ele estivesse Dentro da oração Então você é considerado como se estivesse Praticando a oração E terá a mesma recompensa Mesmo estando fora da oração Isso antes da oração E depois que a pessoa pratica a oração Também o profeta Muhammad Ele disse Enquanto permanecer Depois da oração No local Também você terá Esse mesmo privilégio Certo dia O profeta Muhammad Ele entrou no salat Meio atrasado E tinha as pessoas Que estavam Algumas estavam em pé Esperando a oração As outras Estavam sentadas E tinha alguns Dos companheiros Que ele estava Deitado Porque já era Um horário mais Que Ficou Depois do Então as pessoas Não estavam acostumadas A ficarem Durante a noite Acordadas Então algumas Estavam em pé Outras sentadas E outras Estavam deitadas Dentro da mesquita Todos esperando O profeta Muhammad Para praticarem Junto com ele A oração Do Isha E o profeta Muhammad Ele disse A eles A pessoa Que esperar A oração É como se ele Estivesse Dentro da oração E todos vocês Têm esse privilégio Aquele que está Sentado Ou em pé Ou deitado Então todos eles Esperando a oração Dentro da mesquita Tem esse mesmo Privilégio E tem outro Hadith Que o profeta Muhammad Ele disse Que A pessoa Que praticar A oração E ficar Sentado No mesmo lugar É como se ele Estivesse Praticando A oração Então como se ele Tivesse Esse privilégio De estar Praticando a oração Também Mesmo que Terminou a oração Mas ele está Sentado E o profeta Muhammad Deu um grande Privilégio Também dizendo Que os anjos Eles ficam Junto com Essa pessoa Dizendo Oh Allah Perdoe Essa pessoa Oh Allah Tenha misericórdia Dessa pessoa Enquanto ela Permanecer Naquele local Se ela Não se retirar Ou se não Quebrar A sua Ablução Então enquanto Permanecer Dentro da mesquita Depois a oração Também tem Esse grande Privilégio De estar Como se estivesse Dentro da oração E ainda mais Os anjos Eles suplicam Por essa pessoa Dizendo Oh Allah Tenha misericórdia Do fulano Oh Allah Perdoe o fulano Esperamos que Allah Nos ensine Aquilo que nos Beneficia Nesse mundo E no outro mundo Sallallahu Ala Nabiina Muhammed Wa Ala Álihi وصحbihi Ejma'in Welhamdulillahi Rabbil Alameen